Mesmo diante dessa situação, Val, como é que foi essa questão de você empreender justamente com o público de uma situação que você sentiu tanta dor? Quando eu estava lá no hospital, eu encontrei, eu tinha três meninas que eu fiz uma amizade com elas, então toda vez que eu chegava lá elas queriam ficar comigo. E daí eu falei para o meu esposo, né? Falei assim, amor, vou fazer um grupo no WhatsApp para essas mulheres. Que nome que eu coloco? Ele falou, coloca mulheres guerreiras, que vocês são muito guerreira, né? Tá bom, coloquei mulheres guerreiras no nome do grupo. E daí um amigo nosso da Assembleia de Deus nos convidou para ir para um culto que ia ter ali no Maria Antonieta e eu fui. Chegando lá tinha um missionário do Mato Grosso do Sul e ele veio até mim me entregar uma profecia e ele disse para mim assim, Deus manda te dizer que você é a princesa dele e ele está cuidando de você. E eu peguei, chorei, chorei e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu marido assim, eu falei, amor, a partir de hoje o grupo vai se chamar Princesas do Pai. E agora respondendo a pergunta de como que eu consegui trabalhar com mulheres que fazem tratamento contra o câncer, passando por isso, entendeu? Passando pelo vale também. Foi Deus que me deu força, né? Hoje eu faço esse trabalho com muito amor, eu tenho muito amor, muito carinho pelas meninas. Já perdi oito meninas, perdi elas, mas graças a Deus tem muitas meninas, tem 57 mulheres que foram curadas. Outras que estão fazendo tratamento e que vão vencer em nome de Jesus. Então assim, eu faço visita para elas, eu vou no hospital visitá-las, eu vou na casa visitá-las, sabe? E eu estou ali para levar palavras de vida. Eu estou ali para falar para elas que elas vão vencer. Então assim, eu gosto muito disso. Eu trato isso como um ato de amor, entendeu? Porque o amor tem que ser de dentro para fora. E eu gosto muito, meu marido me acompanha em todos os lugares onde eu vou. Ele que me leva, porque eu não dirijo, né? Então ele que me leva nas casas, ele que me leva no hospital. Então é um trabalho que eu gosto muito e tem que ser forte. Tem que ser forte, corajoso, porque senão você se abala, você cai. Então eu quero ser forte e corajosa para ajudar muitas mulheres. Tchau, tchau.